Mas faça com uma pessoa pra você se tornar um só com ela. Caso contrário, isso pode gerar consequências pra você. Você já transou? Já. Pedi bebisidade, só com uma mina. Isso aqui não é inédito, não. Já falei isso em outra. Sério? É só... Entendi. Pô, eu não quero uma mina que nunca transou, mano. Parece ser uma transa ruim.